Fala galera, aqui quem? Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E galera, no vídeo de hoje eu vou falar muitas novidades bem interessantes que podem chegar em breve no Fortnite Bela Royale, ok? Mas antes, eu quero falar aqui para vocês sobre a Rato Store A Rato Store é uma loja online 100% confiável Caso haja problemas com o produto, eles devolvem seu dinheiro E eles estão vendendo produtos de graça Você paga somente o frete, a fim de atrair mais clientes para a loja Dentre eles, um mousepad gamer profissional, um smartwatch LED, fone sem fio E um mouse gamer de 4.500 dpi com alto desempenho em jogos que melhora a sua gameplay A loja também oferece combos gamers, produtos para PS4, tecnologia e produtos com frete grátis Dentre eles, um mouse gamer de 5.500 dpi, headset, faca do CSGO e um gatilho incrível para quem gosta de jogos no celular Se você se interessou, acesse o primeiro link da descrição Mas bom, o primeiro assunto que eu separei aqui no vídeo de hoje Vou falar aqui sobre as skins lendárias congeladas A skin do Anjo, do Corvo e da Cavaleira Huber Eu falei em um vídeo recente que essas skins não seriam estilos customizáveis para quem já possui elas E também não seriam vendidas na loja de itens por V-Bugs Eu falei que elas seriam vendidas por dinheiro real E pelo jeito, manos, foi vazado que essas skins serão vendidas juntas Será um pacote completo com essas três skins e mais as suas mochilas congeladas também E o preço desse pacote foi vazado também e ele irá custar 25 dólares, tá? Ainda não se sabe a data quando esses itens serão lançados O que o pessoal tá falando que será dia 24 de dezembro Ou seja, na segunda-feira, então fiquem ligados aí na loja do jogo Provavelmente, né, terá um anúncio aí da Epic Games no game E, manos, 25 dólares para três skins lendárias e mais três mochilas Vale muito a pena, porque se parar pra pensar Uma skin lendária custa 2 mil V-Bugs E 2 mil V-Bugs fica em torno aí de 20 dólares Pelo menos pra quem joga no PC é esse o preço E 25 dólares, três skins lendárias Realmente, manos, tá um preço justo, né? Mas é claro que esse preço foi apenas vazado A gente só vai descobrir, né, realmente o preço verdadeiro Quando os itens serão lançados Pode ser que o vazamento esteja incorreto Mas é bom, né, vocês caem ligados aí nessas skins Se tiver alguma atualização sobre elas Eu vou falar aqui pra vocês aqui no canal, beleza? Mas o vazamento pode estar correto Então se você gostou dessas três skins E quer comprar o pacote aí das skins lendárias, né, congeladas Já dá uma poupada aí no seu dinheirinho Porque é possível que elas sejam lançadas aí Muito em breve, realmente custando 25 dólares E bom, manos, outro assunto bem interessante É sobre os ovos de dragão Eu falei sobre isso recentemente, né Que um Licker acabou descobrindo um ovo de dragão Embaixo do castelo congelado, né Naquele castelo do Pico Polar E manos, o Forte Torrey O mesmo Licker, né, que vazou aí o ovo E a textura de dragão Ele conseguiu entrar debaixo do castelo congelado De alguma maneira, não sei dizer como E ele encontrou, mano, esses ovos de dragão Só que não é apenas um ovo São cinco ovos Cinco ovos E um áudio também foi encontrado desses dragões, né Desses bebês dragões, melhor dizendo Que é esse áudio aí Como deu pra perceber Apenas um batimento Indicando que seja apenas um bebê ali, né Nascendo no ovo e tudo mais E tem muita gente falando Que não são ovos de dragão São ovos de dinossauro, tá Mas enfim, isso não importa muito O que importa é que tem um ovo Cinco ovos, na verdade Debaixo do castelo congelado E nele tem os bebezinhos ali, né Dentro E os batimentos já estão dentro Dos arquivos do jogo Então sim, manos Esses ovos tem sim a ver Com a história aí do Fortinite Vamos ver o que é que vai acontecer O que vai ser desses ovos Será que vão sair aí Bebês dragão Ou bebê dinossauro Ou vai sair uma outra criatura Sei lá, misteriosa Deixe sua opinião aí nos comentários E qualquer outra atualização, né Sobre esses ovos Eu vou trazer aqui para vocês também Porque com certeza Isso é uma parada bem importante Aí no jogo E já tem gente falando Que o ovo vai quebrar, né O ovo vai rachar aí Em algum possível evento ao vivo Ao longo dessa temporada É claro que nada foi confirmado São apenas, né Teorias aí da comunidade Mas na próxima grande atualização Aí do Fortinite É provável que tenha Uma mudança aí, né Nos arquivos desses ovos E mais novidades, né Eu vou trazer aqui no canal E eu acho isso uma parada Bem interessante Talvez, manos É porque games façam até de proposta Tá ligado? Deixar os ovos ali Para o pessoal descobrir Para dar um hype na galera Porque já tem muita gente hypada aí Com esses ovos De dragão, de dinossauro Enfim E galera, o mesmo leaker O ForteTory Ele acabou descobrindo Um novo bunker Na área de neve do mapa Você não consegue enxergar Esse bunker Tipo numa partida normal Tá? Assim como aquele bunker Que tem no bosque lá Murioso Ele conseguiu descobrir Esse bunker através de um glitch, né Que tem no modo criativo Que ele conseguiu entrar no mapa Enfim Esse bunker fica no meio De uma rocha gigante, né Naquela ilha separada do mapa Tá ligado? Tem uma pequena ilha Do lado da ilha principal Do Fortnite Onde tem algumas paradinhas ali E tem uma rocha bem grande De congelada E o bunker fica no meio Dessa rocha Você só consegue encontrar ele Fazendo um bug no modo criativo Mas é claro, né Que eu não vou mostrar Esse bug pra vocês Mas não importa muito, né Esse bunker não faz nada Não tem nada dentro dele Assim como naquele Do bosque lá Murioso Mas é uma parada Bem interessante Porque o bunker Do bosque lá Murioso Tá lá há muito Muito tempo E até agora Não aconteceu nada demais Com ele E esse bunker Foi encontrado recentemente, né Pra falar a verdade Foi hoje ainda Encontrado Nessa área de neve do mapa E isso pode significar Que em breve, né Ou daqui a algum tempo O bunker finalmente, né Faça alguma coisa no mapa No caso Alguma coisa aconteça com ele Claro que nada foi confirmado Mas acho bem interessante, né Eles terem descoberto Um novo bunker E é provável Que nas próximas atualizações Mais novidades apareçam Sobre esse bunker Aqui na área de neve Do mapa Eu não vou falar aqui Pra vocês que realmente Alguma coisa vai acontecer Com o bunker Porque o bunker do bosque Se encontra lá Tipo Há muitas temporadas E até agora Não aconteceu nada com ele Então, né Eu só queria avisar A vocês mesmo Que o novo bunker Dentro de uma rocha Na área de neve do mapa Foi encontrado Mas se você tem Alguma teoria Bem interessante Sobre o bunker do bosque E com relação A esse bunker aqui também Que foi encontrado recentemente Pode deixar aí embaixo Nos comentários E agora Mudando um pouco de assunto Falando aqui Sobre algumas skins Que foram descobertas Recentemente, né Vocês estão ligados Que a Epic Games Está investindo muito Contra vazamentos Principalmente de skins E itens E nessa última atualização Não foi diferente Algumas skins Foram mais protegidas Pela Epic Games Porém Uma dessas skins Foi vazada Nos últimos dias Que é a skin Da versão feminina Do DJ Yonder Do DJ Liyama Olhem só, manos Essa skin aí Vocês podem ver Que é realmente A versão feminina Da skin Que estava no passe de batalha Da temporada passada E junto com ela Também foi encontrado A sua mochila Que no caso É a sua capa Então, manos É possível que nos próximos dias A gente encontre aí Essa skin Na loja de itens do jogo Como no caso A skin do DJ Yonder Foi lançada na temporada passada No passe de batalha Eu acho que eles deveriam Ter lançado essa skin Na temporada passada Mas tudo bem É provável que eles lancem Nessa temporada Então fiquem ligados Caso você gostou Dessa skin Ela pode aparecer em breve No jogo Então já dei aquela poupada Nos seus V-Bucks E ela é uma skin épica Ou seja Irá custar 1500 V-Bucks E galera Recentemente Também foi vazado Os desafios Da semana 4 Que serão lançados Apenas na próxima quinta-feira E lembrando que nem sempre Todos os desafios vazados Podem estar corretos É provável que até quinta-feira Alguns deles sejam alterados Ok? Mas enfim Esses foram os desafios vazados Da semana 4 O primeiro deles Possui estágios O estágio 1 É para você destruir cadeias O estágio 2 É para você destruir Postes utilitários de madeira E o terceiro e último estágio Para você destruir pallets de madeira Adoro destruir pallets E o segundo desafio Também possui estágios O estágio 1 É para você procurar A letra O No oeste Do parque agradável O estágio 2 Para você procurar A letra S No bosque lamorioso O estágio 3 Para você procurar A letra M Na cratera empoeirada E o quarto estágio Para você procurar A letra N Debaixo do lago congelado E o quinto e último estágio Para você visitar O Nons O símbolo Nons Lá em via do varejo No caso Você procura as quatro letras N O M Formando aí O símbolo Nons E isso mano Eu falei no vídeo Que eu fiz aí um tempo atrás Falando das mudanças no mapa Que o símbolo Nons Tinha sumido lá de via do varejo Ou seja Ele sumiu né Para você fazer O desafio aqui né Provavelmente da semana quatro Lembrando né Que ele pode ser alterado Até quinta-feira E o terceiro desafio É para você causar dano Com a picareta Porém ainda não foi vazado A quantidade de dano Que você tem que dar Com a picareta Geralmente É entre 200 e 250 E de dano Agora vindo aqui Para os desafios exclusivos Do pessoal que possui O passe de batalha pago O primeiro deles É para você eliminar oponentes Em todos os postos De expedição avançados Eu não sei o que significa isso Eu acho Que são aquelas paradas vermelhas Que ficam as tirolesas Que tem o símbolo né Do robô mira Mas eu não sei né Vamos ver como é que vai ser Esse desafio aí Na próxima semana Outro desafio É para você eliminar oponentes Na aldeia alegre Ou no parque agradável Não sabe ainda né A quantidade de oponentes Que você precisa eliminar Geralmente É entre 3 e 5 oponentes O penúltimo desafio É para você lançar Fogos de artifício Um desafio bem interessante Ele foi vazado né Vamos ver como é que será Esse desafio aí Já na quinta-feira que vem E o último desafio É para você usar Um Tormenta X4 No caso o avião Em diferentes partidas E não sabe ainda né Quantas partidas diferentes Você precisa usar o avião Geralmente É entre 3 e 5 partidas Ok E lembrando galera Mais uma vez Que nem sempre Todos os desafios vazados Podem estar corretos É bem possível Que até quinta-feira Alguns deles sejam alterados Mas se você já está Na pilha de fazer Os desafios da semana 4 Fique ligado né Porque é bem possível também Que alguns desses desafios Estejam realmente corretos E que sejam lançados Na próxima quinta-feira Já para você ficar preparado Para os desafios Da semana que vem Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe aí embaixo Sua opinião A respeito das paradas Que eu falei aqui no vídeo de hoje Dos ovos de dragão né Comente aí a sua teoria E também sobre as skins lendárias né Se você vai comprar Se você achou o preço justo né Pelo menos o preço que foi vazado Deixe aí sua opinião Nos comentários E se você gostou do vídeo mano Deixe o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para um amigo seu Que adora ficar sabendo De todas as novidades Do Fortnite Aquele seu amigo né Que adora resolver Os desafios da semana Para ele ficar sabendo Os desafios vazados Da semana 4 E de todas essas novidades também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E aí E aí E aí